Na madrugada de hoje, um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito na Avenida das Torres. Segundo testemunhas, os dois faziam um racha com outros três veículos. Na pista, as marcas de sangue e parte das peças do carro que ficou totalmente destruído. O acidente foi por volta das duas horas da madrugada, depois de passar nesse cruzamento da Avenida das Torres. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu nesta calçada e capotou várias vezes. O condutor João Maurício de Oliveira Rodrigues, de 36 anos, morreu no local. Já a Carolina do Nascimento Lima, de 22, que estava com ele no carro, ficou presa nas ferragens e teve que ser retirada com a ajuda do corpo de bombeiros. A vítima apresentou algumas escoriações. A gente ainda não recebeu o relato de como ela está no hospital. Mas a prioridade no atendimento para ela foi dada, tendo em vista que a outra vítima está em óbito. E ela foi atendida pela equipe médica do SAMU. A jovem foi encaminhada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste da capital. O quadro de saúde dela não foi divulgado até o início da tarde. Testemunhas que não quiseram gravar entrevista, relataram que as vítimas estavam fazendo rachas com outros três veículos. Segundo a polícia, a Avenida das Torres é uma das principais vias utilizadas pelos motoristas para a prática do racha. Esse não é o primeiro acidente com vítima fatal no local. Segundo dados levantados pela SSP, de janeiro de 2018 a abril de 2019, foram registrados 414 acidentes com vítimas fatais em todo o Amazonas. Para este morador, falta consciência da parte dos motoristas. Antes de nós recebermos a habilitação, nós fazemos todo um procedimento, principalmente psicológico, não é verdade? Para poder saber se você e eu temos a capacidade de estar à frente de um volante. O corpo de João Maurício foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A perícia técnica da Polícia Civil vai apurar as causas do acidente. Que triste, né? A Polícia Militar do Amazonas informou que vai abrir um procedimento administrativo para apurar a conduta de dois homens, supostamente policiais militares, que aparecem em um vídeo agredindo outro homem em frente a um posto de combustíveis no município de Tefé, interior do estado. Aí nas imagens é possível ver os dois armados com uma pistola e com um capacete batendo na vítima, enquanto duas mulheres tentam conter a ação. Testemunhas informaram que os dois estavam alcoolizados. O homem agredido foi levado ao hospital com ferimentos graves na cabeça. Mas passa bem. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a maio deste ano, 42 pessoas morreram afogadas aqui no estado. E olha só, nesse domingo, mais duas vítimas entraram para essa triste estatística. É o que você confere agora no nosso Giro de Notícias. Em Manaus, no início da manhã do domingo, uma mulher de 26 anos morreu afogada em uma área chamada Prainha, na Praia da Ponta Negra, zona oeste da capital. Ela e um grupo de amigos tinham saído de uma festa quando decidiram tomar banho na praia e ver o dia amanhecer. Uma amiga informou que a vítima tinha consumido bebida alcoólica e não sabia nadar. Ela disse ainda que foi tudo muito rápido. Quando a mulher entrou na água, afundou e sumiu. O corpo só foi encontrado minutos depois. No Cacau-Pireira, a 20 quilômetros da capital, uma menina de dois anos de idade morreu. Já no fim da tarde, também vítima de afogamento, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para uma ocorrência de criança desaparecida no rio. Ao chegarem no local, os familiares da menina já tinham encontrado o corpo da criança. Os bombeiros ainda fizeram um trabalho de reanimação, mas sem sucesso. Em Carauari, os corpos dos irmãos Arthur e João, que desapareceram após um naufrágio no rio Juruá, foram encontrados por populares no refeitório da embarcação. A informação foi confirmada pelo prefeito do município. Os corpos devem ser trazidos para Manaus. Dos 97 passageiros que estavam no barco, 92 foram socorridos com vida e outros três também morreram, inclusive a mãe dos meninos. Muito triste também esse caso. Um decreto foi assinado hoje pelo prefeito Arthur Neto com o intuito de conter gastos nas secretarias municipais. A meta é economizar quase 60 milhões de reais em um ano. O decreto foi assinado na sede da prefeitura e reuniu todos os secretários municipais. O objetivo é economizar aos cofres públicos do município 58 milhões de reais. A gente poupa quase 60 milhões de reais no prazo de um ano de um dinheiro que estava simplesmente bolando de um lado para o outro. É o chamado combate ao desperdício. Por um período de um ano, 20% de tudo deve ser economizado. Será diminuído o fornecimento de combustível, papel para impressão, aluguel de veículos e outros. Propagandas e publicidades sofrerão corte de 10% e também serão canceladas as linhas corporativas de todos os secretários e suas equipes. Segundo o prefeito de Manaus, as finanças das secretarias municipais estão tranquilas. Mas o dinheiro que vai ser poupado com este decreto ainda não tem um destino a ser investido. Pode servir para tudo, para emergência, pode servir para obras determinadas, enfim. É que nós já temos tanta obra programada, tanta obra programada, tanta tapa ao buraco, de recapiamento, de mobilidade urbana, escolas, unidades básicas de saúde. A gente já tem tanta obra programada que a gente tem que dar um jeito de cumprir com aquilo que a gente se comprometeu a fazer neste verão. Viagens e diárias para servidores apenas em caso de necessidade e sem direito a acompanhante. Nós fizemos um plano de ação para 12 meses. Esse plano de ação vai ser acompanhado e monitorado por uma equipe. E também vai ter o acompanhamento da nossa controladoria interna que vai avaliar se aquelas regras do decreto estão sendo cumpridas. Mais de 39 mil servidores da Prefeitura de Manaus receberam aí a primeira parcela do 13º salário adiantado. E olha, isso tem animados comerciantes. A primeira parcela do tão esperado 13º salário já chegou para alegrar mais de 39 mil servidores do município. A auxiliadora já planejou o que vai fazer. Eu procuro equilibrar minhas finanças, que é assim, quando nesses momentos eu já vai para a reserva. E para quem não sabe o que fazer com esse dinheiro extra. Segundo este economista, primeiro é preciso avaliar a situação financeira de cada um. Primeiro de tudo, antes de mais nada, é se está devendo, paga suas dívidas, negocia. Uma primeira parcela já pode começar a negociar. No caso de uma não dívida, não tenho nada, já posso começar a me programar. Caso eu tenha filhos, eu tenho faculdade, alguma coisa assim do tipo, eu posso antecipar algumas parcelas. Lembrando que são 12 parcelas de colégio ou de faculdade, você pode fazer o que, você pode antecipar, 3, 4 se você conseguir. E já diluindo, nos restos dos meses, essas parcelas, fica mais barata essa mensalidade dessa forma. A primeira parcela, do 13º, somando com os salários de junho, deve injetar cerca de 220 milhões de reais na economia local. O comércio espera que essa movimentação aqueça o mercado. A expectativa do comércio é muito positiva, porque quando dinamiza a atividade econômica, beneficia, sobretudo, a atividade comercial. Com dinheiro extra na conta, agora é só avaliar a melhor opção para usar. O governo do estado programou o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores para os dias 24 e 25 deste mês. Serão 170 milhões injetados na economia por meio do salário de 110 mil trabalhadores. No próximo bloco, o garantido é o campeão do Festival Folclórico de Parintins. E ao vivo, a gente mostra a festa da vitória lá na Ilha Tupinambarana. É o que você vê depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí